Olá, sou a professora Naná Ferreira, professora de Jazz, e eu estou neste ambiente maravilhoso para te dar uma aula. Uma aula assim, é uma dança coreografada, mas que pode também ser um exercício. E aí, ficar a sua, ao seu critério, como você deseja fazer. Ok? Vamos lá. Nós vamos soltar o quadril com os joelhos, ok? E vamos levantar os braços juntos, fazendo um movimento junto, ok? E um, e dois, e três, e quatro, dez, e cinco, seis, e sete, oito. Curtindo, aproveita esse ambiente aqui maravilhoso. Você vai chutar para frente, bem Jazz. Um, mexendo um brilho, dois, e três, e quatro. E vai bem devagar para trás. Cinco, seis, sete, oito. Chacoalha para o lado, mãozinha, gira a mãozinha, e gira a mãozinha, gira a mãozinha, e vai recomeçar. Um, dois, cinco, a dois, três, e quatro. Respira cinco, seis, ah, contém com as sete, oito. E repita. Um, e dois, e três, quatro, dez, e quatro. E repita cinco, respira seis, sete, oito. Lateral, um, olha, dois, com charme. Três, quatro, respira cinco, seis, só respira sete, oito, para vir o refrão, ok? Lembra, se você tiver dúvida, pode botar esse vídeo, ele está gravado, ok? Continuando, eu levanto o passeio, respiro, não estou obedecendo, e puxo duas vezes, cheguei. Vou fazer a mesma coisa para o lado esquerdo. Respiro, passeio, desci, e respiro duas vezes, ok? E daqui eu vou descer, um movimento de soltar o corpo, de uma quina, e vou voltar, abrindo, olhando lá para a lateral. De erro, ok? Direito do seu vídeo. Muito bem, vamos até aí, beleza? Agora vamos com música. Respira bem, trabalhando os joelhos. Sete, respira, oito, três, cinco, três, quatro, para trás, cabra. Mais dois movimentos. E cheguei, no outro, e vou, repite, respira. Sete joelhos. E, na frente, solta bem, aproveita esse ambiente. Devagarzinho. O que é isso? Vou dizer. Vou dizer que o coração está muito bem. Ele vem me deixa. Você diz que eu sou louco. Você não tem que ver que eu sei o que você fez. Você não tem que ver. Mas quando você me chamar, bebe, eu sei que eu sou o único. E você pode fazer quantas vezes você quiser, beleza? Eu quero te desafiar, se você quiser, termina essa coreografia, pega depois a música, faz o teu indivíduo e depois termina ela. Dá à sua mente toda a criatividade no teu corpo, cria os passos que você deseja e isso vai ser muito importante para você, para a sua criatividade aí. Quero ver!